Um homem foi encontrado morto com sinais de esfaqueamento dentro da própria casa, acompanhe só. Na noite de ontem, Jorge Oliveira de Aguiar, de 59 anos, foi encontrado morto em sua residência. Vestia apenas roupa íntima e apresentava lesões no abdômen e no pescoço, aparentemente produzidas por golpes de faca. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na rua João Moura, no loteamento Santa Terezinha, em Conselheiro Paulino. Na comunidade, nenhum morador quis se pronunciar sobre o assunto. A polícia investiga o caso e segue a linha de um possível homicídio. Ainda não há suspeitos. O caso foi registrado na 151 ADP. Realmente a população fica apreensiva, ninguém quis falar sobre o assunto. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí, acompanhando as investigações da polícia. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí, acompanhando as investigações da polícia.